Só temos que dar o nosso melhor. Neomar, o craque do Amazonas, fez alguns comentários antes da decisão diante do River Plate. O garoto tá no foco, esse pode ser a nossa última partida com a camisa do Amazonas. Vamos fazer história com um time tão modesto, conquistar uma Libertadores. Será que vai dar bom? Será que o River vai dar trabalho pro craque, Neo e companhia? É o que a gente vai ver nessa grande decisão da Libertadores. Aí craque, Neo, conversando com alguns companheiros, todo mundo já chegando no vestiário pra grande decisão. É normal ficar nervoso numa situação como essa, mas agora não tem mais disso. É pra cima deles. Escalação aí na tela, mano. O River joga com dois atacantes, o Esquivel e também o Pablo. De olho nos caras, tem aí alguns jogadores conhecidos do futebol brasileiro. É um meio campo muito forte, tem um lateral direito muito bom, mas o Amazonas chegou aqui surpreendendo grandes favoritos ao título. E agora não pode ser diferente. Craque, Neo na direita, Enio na canhota e o Ceará começa como centro-amante titular. Bora pra cima. Tá curtindo a série do craque, Neo? Tá achando maneiro essa história, onde ele tá levando um time modesto a patamares jamais imaginados? Vem de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos que vamos, rapaziada. Na pegada do moleque doido, vire membro pra ter acesso antecipado aos novos vídeos. Lembrando que a gente tá jogando com o Google's Patch, o melhor patch já criado e totalmente atualizado pra PES 2021. Toda semana de 15 em 15 dias, né? Sai atualização nova e tá muito insano você adquirindo no momento que eu tô gravando. Pelo link da descrição, tamo na 4.6. Você vai ter acesso até a versão 5.9 totalmente de graça, mano. Isso aí é o quê? 3, 4, 5 meses de atualização, mas é no momento que eu tô gravando. Olha aí a descrição, tem várias opções e também tem os option files, tem também os Legends, tem também PES 2017, 2013, EA FC 24, FIFA 23 e muito mais. Confira, tamo junto. Tem os jogos também e bora pra essa decisão. Já tem o primeiro ataque aí do River, limpou, achou espaço, deixou passar a defesa, mano. Olha a nossa defesa, velho. Tá de tiração, rapaziada. Um gol idiota que a gente toma aí no início da partida, nessa jogada. Olha só, o passe do cara veio de muito longe. O zagueiro ficou olhando o camisa 27. Ele deixou passar, mano. Ah, pelo amor de Deus. Começou já azedando o caldo pro Amazonas, mas temos o Krakenel no time. Garoto tenta levar a bola ali, a marcação aperta, já toma a frente. O time sentiu o Baque tomar um gol tão relâmpago assim. E tem mais o River ali, mais uma bola tirada, Nath e o Fernandes. Tabelou, vem bola de frente. Gente, espalma o nosso goleiro. Grande defesa, cara. O River tá martelando, os caras são carrascos. Tem muita experiência em finais de Libertadores. Eles não sentem, né? Vão pra cima e até agora o nosso time não saiu pro jogo. Aí a cobrança de escanteio. Agostinho, palavecino. Ele na bola. Preparou, preferiu mandar na segunda trava e afasta a defesa do Amazonas. Pode ser uma boa, rapaziada. Vamos lá, Krakenel. Pé de garoto. Tua, moleque. Tua finta só tá, gente, né? Ai tá, mano. O time sentiu, velho. Na boa. Ninguém veio ali pro contra-ataque. Mais River, mais uma bola cruzada. Eita, outra que eles ganham no alto. Eita, tá danado, hein, velho. O estádio, nesse momento, só grita a torcida argentina. Tão martelando, velho. Mais uma jogada. É o River tomando posse ali na intermediária da nossa defesa. Chegando pela linha lateral cruzamento. Todos, todos até agora os caras ganharam. Seja pelo alto, seja pelo chão. Tenta sobrar uma bolinha que seja aí pra gente, velho. Posse de bola tá a milhão pra eles. Agora o Amazonas consegue, hein. Constrói essa, mas... Ah, o passe, mano. Vai, time. Bota no chão. Tranquiliza, rapaziada. A gente tem potencial. A gente chegou aqui e não foi à toa. Tirou a zaga, Krakenel. Tenta chegar nela. O River não deixa, mano. Impressionante. Passamos aí da metade do primeiro tempo. O Amazonas não toca. Pode ser agora. Nossa, velho. Se ele chegasse, o Krakenel ia sair de frente com o goleiro. Incrível a facilidade também que o River tá encontrando em fazer jogadas de levantamento na grande área. Tá absurdo isso. Bota no chão. Amazonas. Trabalha, time. Não conseguem. Não conseguem, mano. Vai o River de novo. Aí o Enzo Pérez. Vai tocando pelo meio. A gente dá uma voltada pra tentar tomar uma bola e construir a jogada. O River tenta. Pressiona ali. Krakenel aparece. Bota, mano, o teu talento. A tua habilidade. Nossa, habilidade. Talento. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Quase que eu dei o segundo gol. A gente tem que tranquilizar mais um cara que na teoria apareceu mais tranquilo do time. O Krakenel disputou final de Copa do Mundo. Ganhou Copa do Mundo. A gente tá sentindo, velho. Eu tô falando isso desde o início do jogo. É o time inteiro. Pode ser agora, hein. Finalmente a gente consegue botar uma bola no chão. Krakenel aparece. Marcação aperta. Moleque escapa. Vem dois, vem três. Marcando ele. Finalmente, né, velho? Tranquilizando uma jogada assim. Krakenel. Boa, garoto. Tomou pancada. Se levanta. É isso aí. É raça. Libertadores é isso. É isso, mano. Vai pra linha de fundo, irmão. Ganha essa. O Krakenel pediu. Krakenel. Agora pra cima deles. É penalti. É penalti. É penalti. Não deu. Bateu. Krakenel. Pra fora. E cadê o VAR? Chama. Chama o VAR, mano. Não é possível que o VAR não vai dar um penalti desse. Olha o momento. A gente tomou a pancada, velho. Krakenel seguiu no lance. Tá reclamando. Tá inconformado. E realmente não é pra ser diferente. O VAR não chamou o árbitro. Isso eu fico indignado. A gente tomou um toque na dividida. Ah, mano. Complicado. Libertadores. É assim no videogame. É assim na vida real. Vamos lá de novo. Moleque, ó. O Amazonas pelo menos deu uma tranquilizada, né? A gente conseguiu fazer uma jogada e já tá tendo mais posse de outra. Krakenel. Ah. Demorei pra soltar a bola. River Plate. River Plate. Bola chegou no Camisa 6. Na cara do nosso goleiro. Ele tá salvando demais. Aí mais um levantamento. Mais uma dividida. Tira isso, moleque. Evita a saída dela. Krakenel. Boa, garoto. Olha onde que ele veio pra ajudar. Ajudou demais. Recuperamos essa bola. Goleirão emenda ela pra frente. Já tá nos pés do River. Bizarro, hein, time? Bizarro, hein, time? Fecha, fecha, Krakenel. Vai, garoto. Vai, garoto. Pode ser a braba, hein? Krakenel sozinho, mano. Pra tu, garoto. Isso, garoto. Isso. Krakenel vai pintar o gol. Ele tá sozinho. O cara não tocou. Ele não tocou pro Krakenel, velho. Mano, a gente deu uma raça gigante pra tomar essa bola. Tivemos a chance. Eu passei pedindo sozinho. Era só rolar. O goleiro tava fora da posição. Ele quis se consagrar sozinho. Quis aparecer no lance. Pode ser a nossa única chance no jogo inteiro, velho. Uma chance de ouro. Ah! Aí fica complicado, mano. Aí quando o individual quer se sobressair em relação ao coletivo, a parada fica complicada, mano. A parada fica complicada. Vamos, Amazonas. Vai, time. Recupera essa posse. Isso. Bota no chão. 44. Vai, Krakenel. Passa cruzamento. Não é pra ninguém. É pra defesa do River. Põe ela no chão, mano. Trabalha, velho. Trabalha. Ganha essa bola, meu. O cara não ganha, velho. Ele tá na frente do zagueiro do River, mas não toma a bola. Fim do primeiro tempo. 1 a 0. Eles tiveram muitas e muitas chances, mas a gente teve duas. Uma com o Krakenel e essa última aí que o cara quis se consagrar sozinho. Vamos lá pro segundo tempo. Até o momento, duas finalizações do Amazonas. 10. 10 finalizações do River Plate. Mas é isso, mano. Bola rolando. Amazonas tem Krakenel, velho. A gente tem ainda o talento individual do nosso camisa 11. Pode acontecer um lance aí maneiro. Põe no chão, velho. Boa, Kraken. Vai, time. Pode ser agora. Pode ser uma boa, hein. Erraram o passe. Ah, erraram o passe e a gente pegou a sobra, mano. Bizarro. Ele errou o passe. Fizeram a falta. Matou a bola que ia sobrar pro camisa 11 do Amazonas. Mais uma. Pode ser mais uma. Isso, tranquilo, Kraken. Vai, garoto. Abre essa aí. É nesse talento. Vamos aparecendo. Vem, vem. Fatia e passe, irmão. Toma na frente. A bola. Ah, sassassassá. O cara não acompanha, irmão. Valeu ali que a gente garantiu ainda na pressão lateral. Bola pro Krakenel. Nominou, tocou. Isso, time. Vai no coletivo. Vai no coletivo. Vai no coletivo. Pô, eu pedi de novo. Mas não vou reclamar dessa vez, não. Ele tava de frente. Tinha que bater, realmente. É isso. A gente tá chegando, mano. Time do River também não é essa coisa toda, não. Os caras cansam. Os caras não vão meter pressão os 90 minutos. Só vem. Lançamento. Tentou pelo alto. Voltou ali. Tem falta de ataque. Não, falta da defesa, eu acho. Eu acho. É isso, mano. Falta pro Amazonas, rapaziada. Frontal, hein. Krakenel pediu a bola, pediu pra bater. Vamos lá. Vamos lá, Krakenel. Goal do Amazonas, dele. Garoto, o Neu empata. Decisão da Libertadores. Em cobrança de falta, sem chance pro goleiro argentino. O Amazonas chegou e chegou pra fazer história. Tá tudo igual na decisão. Aí tem chutão. Garoto, o Neu tenta na dividida. Sobrou, hein, pai. Sobrou pra gente. Vamos lá, Kraken. Espera a chama. É a tabelinha. Vai, time, tranquilo. Não faz bobeira ali, não, né, irmão? Vai perder essa bola, não. Vai, Kraken. Boa, tentou. Lateral nosso. Ah, ele tirou, velho. Poderia ter deixado, né? A gente tá sendo pressionado aqui. Mas seguiu o lance. Kraken dá uma limpada agora pro meio. Aí o time trabalha. Se esse corno tocasse a bola. E um erro de passe ali do nosso 3-3. Deu bola pro River. Dominando, girando. Befez agora tá chegando mais junta, né? Travaram essa bola até em escanteio. Vai, meu Deus do céu. 69, hein. 69, Locatelli saiu. Time do Amazonas botando o fôlego novo. Aqui tem bola sobrando. Kraken, né? Chega ali pra tentar ajudar. E vamos fechando, hein? Vamos fechando. Nada de deixar eles tentarem um chute ali de longe que complica tudo. Olha essa bola. Caraca, mano. Já tá marcado impedimento. Mas o nosso goleirão pegou. Na verdade, não tinha. Não era impedimento. É uma falta. Ele tentou dar a lei da vantagem. 70 minutos, mano. Ai, tira a defesa. Segue o River martelando. Depois do nosso empate, a gente não pegou mais na bola. Aí o casco. Milton, casco. Vai, meu filho. Marca aí, time. Vou ter que voltar que os caras só tão olhando. Fecha essa. Tirou a zaga. A sobrinha só dá no River. Meu amigo. Vai, 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 vai. Pressiona. Pressiona e acredita. Krakenel. Todo mundo tentando, dando o máximo de si. Mas já deu, já tá nítido de se ver. O fôlego nosso já não é o suficiente, né? O time do Amazonas tá muito mais cansado que o River. E o time argentino tá aproveitando isso. Olha o Solari. Eu falei, cara. Eu falei, rapaziada. O time cansou. Pablo Solari. River Plate. 2x1 aos 75. No giro. Camisa 10 não acompanha. Não consegue proteger o chute. Não desanima, Amazonas. Só vamos descer pro fight, mano. Krakenel apareceu. Pediu essa na frente. Forte demais. Eu já tinha preparado a canhotinha, moleque. Torcida nossa, obviamente, é minoria nessa decisão. Mas os caras tão ali, né? Tão apoiando. O crack pede. Vai, garoto. Escora de cabeça. Bota no chão, irmão. Devolve, mano. É de primeira, velho. Ô, cara. Tu não aprende a jogar bola, não. É o nosso capitão ainda. Ô, mano. Era só tocar de primeira. Ele segurou e deu essa bola. Além do tempo perdido, ainda tem uma possibilidade do River fazer o terceiro. Vai ter que começar tudo de novo. Vai lá, Krakenel. Opções, mano. Opções, rapaziada. Estamos solitários aqui na direita, ó. Ninguém marca. Os caras do River esperam a gente chegar mais à frente. Krakenel. Protege. Cadê o time, mano? A gente precisa. A gente precisa fazer o gol. Os caras não acompanham a jogada. Aí. Já perderam de novo. Ah, não vai dar, velho. Não vai dar. Tem lançamento ali. Vai, meu filho. Volta lá no goleiro. Sem nenhuma pressa do mundo. O River só toca lá de lado. E tocam bem, hein. O goleiro sabe sair jogando ainda pra piorar isso. Pete Martínez. Adianta. O River vai. Nossa defesa ganhou no alto, hein. Finalmente ganhou uma no alto. Vai lá, Krakenel. Abre o jogo. Ah, não, não. Os caras não correm mais, velho. Os caras não correm. Caraca, velho. Olha a bola que o cara ali não acompanhou. Ele ficou parado, estagnado. O time cansou. Acabou o fôlego. Vai acabar também a Libertadores. Tem mais uma pro River. Girou, bateu, defendeu o nosso goleiro. Juizão pra piorar a situação. A juíza, né. Só deu dois de acréscimos. Aqui o Krakenel. Vamos, time. Vamos. Desce comigo, Latera. Vem comigo, Latera. Ele não veio. Ele não veio. Simplesmente o cara não aguenta mais correr. Krakenel tá isolado aqui. Consegue a finta. Traz ela pro meio. Pode ser o lance. Pode ser o lance do empate. Bateu pro gol. Desviou. Pra fora. Pra fora, manos. Pra fora. A chance de ouro do empate. Mas vamos ter escanteio. E vem todo mundo pra grande área. É o último lance, senhoras e senhores. Nosso goleiro foi ali. Não sei por que não mandaram ele. Mas vem Krakenel na batida, hein. Capricha, Krakenel. Mais do que nunca, meu garoto. Meteu. Marcha. Vem bola de cabeça. Tira a zaga. O Amazonas tem a sobra. Moleque Neo tá sozinho. Ele tocou. Vai acabar. Cruzamento. Chega. Tira a defesa do River. O Amazonas tem a sobra. O Krakenel apareceu. Dominou, moleque. Vamos experimentar. Bateu pro gol. Spalma o goleiro do River. E apita o juizão. Fim de jogo na Libertadores. Cara, lutamos, mano. Apesar de eu ficar pistola demais com esse time. Praticamente o jogo inteiro. Eu saio daqui orgulhoso desse elenco, mano. Na moral, orgulhoso. Obviamente o River era muito mais time. Finalizaram 16. A gente apenas 6. Mas, cara, lutamos, hein. Lutamos. Isso aí ninguém pode contestar. A gente lutou até o fim. Ainda teve essa bola do Krakenel. Um chutaço de longe. E o goleiro se consagrando. Fim de jogo. A gente fica com o vice da Liberta. E é isso, mano. Vamos nos despedindo do Amazonas. Próximo episódio aí. A estreia do Moleque Neo. No time. No time do Mengão. É isso aí, caras. Vamos terminar essa temporada aí. Último jogo agora. Contra o Galo. Flamengo empatou com o Inter. A gente perdeu do Galo. Mas o Amazonas conseguiu, né. Ainda bem. A gente se despede desse time. Deixando eles na próxima Libertadores. Ou pelo menos pré-Libertadores. Já o Mengão. Que é o nosso novo time. Tá lá em terceiro. Lembrando que a gente começou o modo carreira. De jogador centroavante. No EA FC 24. Lá no Geração Gamer 3. E o garoto Júnior Nanico. Começou sua carreira no Vasco da Gama. E olha aí a seleção Krakenel. O artileraço do brasileiro. Na seleção também. O Mbappé foi eleito o melhor jogador do mundo. Bola de ouro. E dá uma conferida. O melhor. O segundo foi o Alval Verde. E o terceiro o Kimmich. Encerramos nossa participação aí com o vice da Libertadores. E a artilharia isoladaça dela. Com inacreditáveis 11 gols marcados. Grande Krakenel. Na artilharia do brasileiro. Fizemos 19. Ficamos à frente de todo mundo. E só não fomos eleitos o melhor jogador da temporada. O Zaratio levou essa porque eles puxam o saco para o time campeão brasileiro. Conferindo as assistências também. Moleque Neo 3 passes em quase. A gente foi o líder aí na Libertadores. Já no brasileiro ele ficou em quinto com 7 passes a 2 do Zaratio. Para ver que a gente realmente não é fominha. O moleque é artilheiro e sempre está na disputa também de assistências. Próximo episódio então manos. Temos o início do Mengão. O início da nova temporada. E já vou adiantando para vocês que a gente vai meter um penteado novo. Vai ser maneiro hein. E eu espero que vocês vão curtir. Tamo junto é nóis. Já vai comentando sugestões aqui para eu mandar o editor fazer para a gente lá no patch goggles. Tamo junto. Esse é o melhor patch já feito e sempre atualizado para a PES 2021 PC. Tem os links na descrição. Para a galera do console tem os option files. E tem muito patch aí também para PC. Tem muita coisa. Confiram aí velho. Tem vários vários jogos. Talvez o que você mais curta tem um patch maneirão ou um option file. Tamo junto é nóis. Obrigado pelo carinho de sempre. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.